Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem que observa seus preceitos E de todo o coração procura Deus Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo De todo o coração eu vos procuro Não deixeis que eu abandone a vossa lei Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Conservei no coração vossas palavras A fim de que eu não peque contra vós Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Sede bom com vosso servo e viverei E guardarei vossa palavra ó Senhor Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Abre meus olhos e então contemplarei Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo